Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia, vamos falar de furacão, vamos falar de Atlético, porque a gente está novamente numa véspera de jogo, agora um confronto importantíssimo e ao mesmo tempo dificílimo contra a equipe do Palmeiras, que a gente sabe que é uma das principais equipes do futebol brasileiro e o Atlético vai ter que jogar muito futebol para se equiparar ao Palmeiras e para tentar um resultado positivo na Arena Barueri nesse domingo e novamente a gente se encontra numa posição de desafiar, de enfrentar os times mais vencedores nas últimas temporadas no futebol brasileiro, que são basicamente o Palmeiras, campeão de libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro, o Flamengo, que também conquistou tudo isso que o Palmeiras conquistou e o Atlético Mineiro, que também em 2021 teve uma temporada muito iluminada, teve uma temporada muito vitoriosa e o Atlético, eu acho que depois desses times, é o que vem com o maior sucesso nas últimas temporadas, pelo menos que foi o Libertadores na temporada passada e tudo mais, mas um Atlético que tenta entrar nessa prateleira, que é uma prateleira dos melhores times do futebol brasileiro, só que existe uma coincidência entre essas equipes que o Atlético não é incluso, podemos dizer assim, que é o fato de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e até mesmo Fluminense terem folhas salariais muito maiores do que a folha salarial que o Atlético tem ali em relação ao seu elenco. E a gente sabe que o futebol é muito voltado também para a área das finanças, quanto mais você investe, mais você tem um time melhor, quanto mais você investe, mais você tem ferramentas técnicas para você desenrolar esportivamente ali. E o Atlético, ele sempre foi um clube que, desde 2018, ele consegue competir com menos, que ele consegue competir com elencos muito mais modestos, que ele consegue competir com times financeiramente muito mais possíveis para a realidade financeira do clube. Tanto que o Atlético, por exemplo, em 2019 elimina Flamengo, em 2021 elimina novamente Flamengo da Copa do Brasil, aí a gente supera o Palmeiras na Libertadores de 22, então isso só mostra como o Atlético em algum momento conseguiu se meter nessa primeira prateleira, que o Atlético conseguiu entrar nessa primeira prateleira, e eu acho que o desafio com o elenco atual é voltar para essa primeira prateleira. Por isso que o jogo contra o Palmeiras vai ser um jogo de afirmação desse elenco do Atlético, vai ser um jogo de afirmação de todo o trabalho que vem sendo feito pelo técnico Cuca, mas vem sendo de afirmação também em relação ao projeto Atlético, em relação à montagem de elenco do Atlético, que é uma montagem de elenco muito diferente dos protagonistas que a gente tem no futebol brasileiro, e que o Atlético naturalmente quer se equiparar, por exemplo, o Palmeiras que vai ser o nosso adversário. Hoje a gente vê o time do Palmeiras, a gente sabe que foi um time feito muito a partir de grandes investimentos, o Everton, o Gustavo Gomes, tirar o Mike do Cruzeiro, o próprio meio campo do Palmeiras é um meio campo muito forte, com o Aníbal que valeu uma grana, o Rafael Veiga foi um investimento que o Palmeiras fez, lá na frente existe a base sendo protagonista, mas, por exemplo, o Lázaro também é mais um jogador que o Palmeiras fez um investimento muito grande, então é um Palmeiras que pagou caro para ter o time que tem, diferente do Atlético, que também tem um time de muito potencial. A questão é que a montagem de elenco do Atlético foi muito diferente, acho interessante a gente falar de jogador por jogador, como o Atlético montou o time titular atual de jogador por jogador como o Atlético, consegue ter um time que, não vou falar que se equipara com os times mais caros do futebol brasileiro, mas um time que tem muita força e tem pelo menos a esperança de chegar nessa prateleira novamente, de ser um dos times mais vencedores do futebol brasileiro, como foi ali naquele período, 2018, 2019, 2021, 2022, acho que a temporada de 2023 fez o Atlético dar alguns passinhos para trás, mas a intenção é voltar a estar entre esses clubes que conquistaram tanto, voltar a estar entre esses clubes que conquistam tanto, que eu não quero olhar para o Atlético e falar, a gente viveu uma fase muito positiva, eu quero olhar para o Atlético e falar, a gente vive uma fase muito positiva, isso depende do momento atual de um centenário do clube, que também acho que não dá para dizer que o Atlético é coitadinho, que o Atlético investiu pouco, eu acho que dá para dizer que nas últimas duas temporadas o Atlético investe quase 150 milhões de reais e consegue montar o make-up que a gente vai para o jogo contra o Palmeiras com esperança, sabe, eu acho que isso já diz muito sobre o que é a temporada do Atlético, olhar para Flamengo, olhar para Palmeiras, olhar para Atlético Mineiro, entender que talvez o nível não seja o mesmo, mas olhar para Flamengo, olhar para Palmeiras, olhar para Atlético Mineiro, entender que o nível pode ser o mesmo, o Atlético ele ainda não sabe qual é o teto dele, o Atlético não sabe até onde ele pode chegar, e o trabalho do Cuca é exatamente esse, fazer o Atlético chegar o mais longe possível, fazer individualmente, coletivamente, o Atlético alcançar o maior nível, como, por exemplo, o Thiago Nunes conseguiu, como, por exemplo, o Paulo Autori conseguiu, como, por exemplo, até mesmo o Rus Filipe Escolari conseguiu, botando o Atlético numa final de Libertadores. Então, eu quero falar personagem por personagem, que compõe esse time principal do Atlético, que, óbvio, teve investimento, mas um investimento muito aquém dos outros que estão nessa primeira prateleira do futebol brasileiro, e que traz um desafio maior para o Atlético, mas acaba sendo um desafio mais saboroso, que é, no final das contas, conseguir competir com menos, não deixa de ser um underdog ali em meio ao futebol brasileiro, se o Atlético, por exemplo, é campeão brasileiro, é campeão da Copa do Brasil, vai ser colocado como surpresa, como, por exemplo, o Bayer Leverkusen foi colocado no campeonato alemão, mas, independente se a gente é surpreso ou não, acho que dá para dizer que o Atlético está muito acostumado a competir com menos investimento, mas não necessariamente com menos talento. Eu acho que é importante a gente diferenciar essas duas balanças, porque o desafio do Atlético e o mérito do Atlético é exatamente esse, conseguir encontrar talento onde os outros não encontram. Então, para um Flamengo, para um Palmeiras, para um Atlético Mineiro, encontrar um jogador de tanto talento quanto ao Atlético, eles precisam pagar mais, por isso que o Atlético pode se atrever a se meter no meio desses clubes tão grandes, por isso que o Atlético tem o melhor scout do futebol brasileiro. Agora, começando a falar sobre a montagem desse time do Atlético que deve entrar em campo contra o Palmeiras, acho que a gente precisa falar do goleiro Bento. O goleiro Bento é mais uma revelação muito bem sucedida da base do Atlético, um jogador que foi formado no clube literalmente desde criança e agora alcança o seu maior nível, alcança o nível de não só o melhor goleiro do Brasil, mas um goleiro que a gente sabe que vai ser o goleiro brasileiro mais valioso da história, e o goleiro brasileiro e do futebol brasileiro que vai estar junto a Ederson, junto a Alisson, na Copa América. Então, só mostra o peso da revelação do Atlético. A gente cobra que o Atlético revele mais, a gente cobra que o Atlético revele jogadores de um nível maior, mas o Bento é uma das principais revelações que o futebol brasileiro teve nas últimas temporadas. Aí, nas laterais, dois jogadores provenientes do futebol argentino, só que dois jogadores com uma história de carreira completamente diferente. Na lateral direita, o Léo Godoy, que chega como referência depois de campanhas e mais campanhas muito bem-sucedidas pelo Estudiantes de La Plata. Um lateral que chega não só como o melhor lateral da América, mas como um dos melhores jogadores do futebol argentino. E a gente ainda busca que o Léo encontre o seu maior nível. Mas o jogador que custou ali um valor, cara, que mediante o investimento que Palmeiras, os Flamengo e o Atlético Mineiro fazem um valor quase que irrisório. O Atlético conseguiu ganhar a concorrência de outros clubes brasileiros como o Grêmio, o Corinthians e o Léo Godoy, que chega para tomar conta da posição. E mesmo não rendendo o melhor e tudo que se imaginava, eu acho que vem entregando um nível técnico interessante. Acho que vem dominando a posição. Por exemplo, não vejo ele abrindo nenhuma brecha para a Madson. Na lateral esquerda, aí sim, o Atlético encontra um talento muito grande no Lyon de Santa Fé. Lucas Esquivel, um jogador que pouca gente conhecia, pouca gente tinha ouvido falar. O jogador que assume a posição ali da lateral esquerda com maestria. E cada dia que passa vai se tornando uma peça mais importante para o Atlético. A impressão que dá é que o Atlético ter pago menos de 15 milhões de reais do Lucas Esquivel é um roubo porque o retorno técnico já vem acontecendo, o retorno financeiro também vai vir ao natural. Porque a gente sabe que se mantiver esse nível, o Lucas Esquivel não vai ser somente uma boa venda do Atlético. Vai ser uma boa venda para o futebol europeu, mas o jogador que o Atlético manda para o mais alto nível do futebol mundial. Na zaga, Matheus Gamarra e Kaique Rocha. Dois jovens jogadores que chegam para oxigenar o setor depois de temporadas e temporadas e temporadas de Pedro Henrique e Thiago Heleno. Kaique Rocha, jogador que passou pelo Santos, foi para o futebol italiano, volta para o Internacional, não rende todo o esperado. Mas no final das contas, um jogador que desde muito novo gera muita expectativa. E foi aquela famosa oportunidade de mercado. Jogador jovem, jogador que ainda pode dar um retorno no técnico, como vem dando muito grande para o Atlético. E acho que é outro jogador que foi uma negociação muito possível para a realidade financeira do clube. E dá para dizer que o custo-benefício da negociação do Kaique Rocha valeu e valeu demais. Já Matheus Gamarra, aí sim, um investimento maior para o maior e melhor zagueiro da última Libertadores. Concorrência muito grande com São Paulo, com Fluminense. O Atlético mostra que não é um bobo no mercado. O Atlético mostra que está no mercado também para fazer bons investimentos, mesmo não tendo poderio dos seus principais concorrentes. Então, Matheus Gamarra chega para assumir uma posição, não só por agora, mas assumir uma posição para o futuro, já que é um jogador que a gente sabe que tem tudo para tomar conta da posição temporadas e temporadas e temporadas e mais temporadas pela qualidade que tem. Acho que o investimento que foi feito também vai ser irrisório em relação ao retorno técnico e ao retorno financeiro que o Matheus Gamarra vai acabar oferecendo ao Atlético. Já no meio de campo, as revelações do Atlético e essa necessidade de encontrar talento onde os outros não enxergam também acaba falando mais alto, principalmente em relação a Eric Bruno Zappelli. Eric é um dos volantes com mais capacidade de pisar na área do futebol brasileiro, um dos volantes que mais representa essa linhagem box-to-box. O jogador que vem recebendo propostas altíssimas de Inter, de Corinthians, de futebol europeu, batendo ali a casa dos 7, 8, até 9 milhões de euros. O jogador que o Atlético foi descobrir no Operário de Ponta Grossa, desenvolveu e depois de temporadas vestiu na camisa do Furacão. Parece que o Eric chega na sua melhor versão depois de ser campeão pelo clube da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, de chegar na final da Libertadores com o clube. Parece que o Eric atinge o nível que o Atlético imaginava desde o início que o Eric poderia atingir. Volto a dizer, mais uma negociação com custo-benefício absurdo. O Fionendinho não tem muito o que falar, né? Porque o Fionendinho vem de graça depois de tantas temporadas nessa carreira bem sucedida pelo Manchester City. E no final das contas, mais uma revelação do Atlético que vai para a Europa, mais uma revelação do Atlético que conquista o mundo, mais uma revelação do Atlético que é muito bem sucedida no futebol europeu e volta para, depois de dar o retorno esportivo na primeira negociação, volta para trazer novamente a questão do retorno técnico. Então, se o Flamengo, se o Palmeiras e se o Atlético Mineiro pagam uma verdadeira fortuna para ter referências como o Fernandinho ou o Clube Atlético Paranaense, paga um salário muito justo para tudo que o Fernandinho oferece, porque o Fernandinho quer estar aqui, porque o Fernandinho quer representar as cores do Atlético Paranaense. Então, é mínimo o investimento que o Atlético faz no Fernandinho e o Fernandinho dá um retorno grandioso. Já Bruno Zappelli é uma negociação que o Atlético já poderia ter o retorno financeiro multiplicado por 3, 4 vezes em relação ao que foi investido no Bruno Zappelli. Só que a trança interna é tão grande que o Bruno Zappelli naturalmente vai dar um retorno muito alto para o clube, que o Atlético recusa algumas propostas e espera que a proposta dos sonhos chegue para Bruno Zappelli, um jogador com capacidade técnica absurda, um dos camisas 10 de mais projeção no futebol da América do Sul, um dos camisas 10 que já foi disputado por seleção, seleção argentina, seleção italiana, seleções de Copa do Mundo. Então, é natural que o olhar para o mercado que o Bruno Zappelli tem seja muito forte. Recentemente, clubes campeões da Liga dos Campeões vieram ver o Zappelli apresentando o seu mais belo futebol contra o Vasco, futebol de mais alto nível. E eu tenho certeza que cada vez mais o nome do Bruno Zappelli se fortalece entre os scouters do futebol europeu, entre personagens ali que vão querer levar o Bruno Zappelli para desenvolver e lapidar ainda mais no futebol europeu, mas já dá para dizer que o Atlético recebeu um Bruno Zappelli, um jogador X, e já melhorou, já desenvolveu, já transformou o Bruno Zappelli num jogador bem melhor do que o jogador que acabou chegando do Belgrano. Jogador mais impactante, jogador mais decisivo, jogador mais diferente, que eu acho que essa é a melhor palavra possível para definir nosso querido Bruno Zappelli. E na frente talvez seja um setor que o Atlético ainda encontre dificuldade para achar sua formação ideal, mas acho que a gente pode falar de um jogador que não vai estar em campo, mas o Agustin Canobi, que o Atlético consegue encontrar no Penharol, um dos principais jogadores do futebol uruguai, que se sente cada vez mais confortável, cada vez mais relevante, cada vez se valoriza mais vestindo a camisa do Atlético mediante essa melhora. Temporada 2022, temporada de um nível, cresce muito para a temporada de 2023 e cresce ainda mais para a temporada de 2024, um verdadeiro protagonista com a camisa do Atlético. Aí é um setor que eu entendo que o Thomas Coelho não desabrochou como a gente imaginava. O Julimar também é uma aposta que vem se mostrando cada vez uma aposta mais inútil do que uma aposta que vai render frutos. E na frente um Atlético que encontra em Pablo, quase que odiado no São Paulo, uma opção que, se não é o atacante dos sonhos do torcedor atleticano, um atacante que oferece muitas possibilidades, tanto dentro de campo, com movimentações, com uma dinâmica de jogo muito interessante. Mais um Pablo que também vem entregando gols, vem entregando assistências. Mais de 40 participações desde esse retorno com a camisa do Atlético. E com o Zalo Maestrani, uma solução para substituir o Vitor Roque. Acho que o Vitor Roque também é um grande símbolo do que é esse projeto Atlético. Mas o Atlético, sabendo que é muito difícil encontrar o Vitor Roque, traz um dos principais matadores do futebol sul-americano. Um jogador que vinha de artilharia de Copa Sul-Americana, um jogador que vinha fazendo a diferença com a camisa do América. E agora encontra um clube bem melhor para continuar fazendo a diferença, para continuar sendo relevante, para continuar sendo o atacante que a gente espera. Então, citando todos esses nomes, Bento, Godoy, Gamarra, Kaique, e o próprio Lucas Esquivel, o Eric Fernandinho Zappelli, o Canobi que não vai ter campo, mas Pablo, Maestrani, a gente pode citar jogadores no banco, como o desenvolvimento que o Atlético fez no Cristian, a aposta que o Atlético fez no Fernando. Então, assim, é um Atlético que foi através de método para tentar ser um clube vencedor. Porque ele sabia que, através de grana, outros clubes naturalmente estariam na frente dele, outros clubes naturalmente estariam se posicionando de forma que ele se colocasse como esse underdog, como esse azarão. Mas o Atlético não é um clube que se contenta com pouco. O Atlético é um clube que busca sempre mais, o Atlético é um clube que tenta romper sempre as barreiras, que os cenários acabam impondo a ele e o Atlético conseguiu montar uma equipe muito forte, com bem menos que os adversários. E agora a intenção é voltar para frequentar essa primeira prateleira do futebol brasileiro, que instale os melhores times, mas também instale os times mais ricos. E uma coisa está diretamente ligada à outra nas principais equipes, nos principais clubes do futebol brasileiro. Quanto mais você investe, mais você tem talento. Só que no Atlético é um pouco diferente, porque o Atlético consegue muito talento com bem menos investimento. E eu acho que é o sonho dos outros clubes serem tão fortes nesse sentido de projeto quanto o Atlético. O Corinthians queria ser como o Atlético, o Palmeiras queria ser como o Atlético, o Flamengo queria ser como o Atlético. Ninguém gosta de gastar dinheiro. O Atlético é quem consegue fazer futebol de forma mais barata, mas de forma competitiva, montando times fortes, montando times talentosos, conseguindo individualidades como os Kivel, os Apeg, os jogadores que naturalmente vão estar no futebol europeu, ou até mesmo o caso do Vitor Roque, que já está lá, ou o Bento, que frequenta a seleção brasileira. Então volto a dizer, o Atlético é um exemplo para qualquer um no futebol brasileiro. Até mesmo para as principais equipes. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.